Eita, jogaram, jogaram! Torcida quer entrar! Tá tendo confusão já! Essa cidade vai virar um inferno hoje! O clima ficou pesado! Pesadinha! Que cacete! O bagulho é o comichão! Queimou até os cabelos pro nariz! América já é campeão! É o campeão! Gol do Pouso Alegre, 1 a 0, nos acréscimos! 2 a 2! 2 a 0, nos acréscimos! Chegamos pra final da Série D! Pouso Alegre contra a América de Natal! Valendo 500 mil reais pro campeão! Seja bem-vindo aí, cara! Aqui é o manduzão! Aqui é nóis que manda! Estádio Raiz S aqui do lado! Só os matos mesmo sem cortar! Maravilha! Hoje é dia! Hoje é dia! Meu amor! Torcida da América veio também! Caraca é louca! Felicidade pra eles é só Natal! Só 25 de dezembro! Porque aqui não vai ter felicidade não! E a torcida do ABC Vai pra puta que pariu! Logia do Pouso Alegre Vamos conhecer! Desenheiro de Natal mesmo? Direto! É presente? É presente? É presente? É do América! Vai fazer nada não, Oliveira! Vai lá! Oi, cara! Loja do Pouso Alegre é da hora as camisas que tem aqui! Hoje aqui vai ser o inferno! Caldeirão! Troféu de Campo Leão Mineiro da 2ª Divisão! Me dá louco pra vocês, seus bandes peidados! Já conhece Jesus? É nóis! Olha o cabelo que o moleque lançou! Jesus! Metei 2 a 0 hoje é milagre ou é fato? Não, é fato! Quem fez isso com você, pô? Felipe Barcelos, lá do CDJ, chama lá no Insta! Então, acho que... Ninguém vai querer, não! Você veio com uma meia de lã, não? Eu vim sem meia! Você é pecante? Pé quente ou não? Pé quente! O time de vítbol americano do Pouso Alegre tá aqui também! Que cacete! América de cola! Chegou, América! Vai tomar o cu! Ei! América! Vai tomar o cu! Ei! América! Vai tomar o cu! Ei! Tá jogando, jogando! Repressão sempre assim! Sempre assim! É! O cara vai ver aqui o que que é Pouso Alegre! Os caras tiraram a América de Natal lá, ó! Aí você vê! O comentarista, o narrador foi infeliz no comentário! Eu vou contar um negócio e tá mais sério, bicho, sério! Esses caras erram muito o passe de bola, cara! O estádio grandão! O campo grandão! Os caras tão meio que assustados, cara! Não dá pra entender como é que esse time chegou na final do campeonato! É incompreensível! Porque nós vimos times muito melhores passarem aqui pro Natal! É um time muito infantil! Foda, mano! Tem que respeitar e pronto! Acabou! Rios de Pouso Alegre! O tipo da Alegre tinha um pequeninho, né? Hoje nós vamos pagar dentro das quatro linhas, por aí! O que é que representa pra Pouso Alegre pra vocês uma final dessa de Série D? E por questões financeiras e outros interesses mais aí, o Pouso Alegre ficou desativado! É tudo! Isso aqui é muito amor, é muita paixão nesse time nosso, viu? Que com muito orgulho chegamos na Série C! Mais fé, mano! Mais fé pra quem? Mais fé pra nós virar essa porra aí, caralho! Qual que é o drink da torcida do Pouso Alegre? O uísque! Você achou que a pintura tá boa mesmo? Ah, eu... É isso aí que eu posso! Aí sim! Bota lá! Pouso Alegre! 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 O clube foi reativado em 2018! E é a primeira vez que disputa o Campeonato Nacional! Isso! Vocês já estão numa final de Série D! Como foi esse processo de 2018 até hoje? Vai chegar onde chegou! Vamos subir, meu Pouso Alegre! A gente conseguiu reverter uma situação de uma diretoria que já vinha há mais de 20, quase 30 anos e não queria abrir mão, mas também não queria fazer o futebol profissional Eles gostam mesmo do time aqui, tipo o time da cidade mesmo O time da cidade é o quintal, mano! Nós tá no nosso quintal! Nós tem outro time, né? Que a cidade ficou muito tempo sem ter o Pouso Alegre de volta aí Conseguimos retornar em 2018 e de lá pra cá foram só conquistas O Pouso Alegre nunca tinha ganho um título a nível de futebol profissional Ganhamos a terceira divisão, fomos campeões no Mundo 2 Não, mas tem boa torcida pra dois times Ah, mas time da cidade, né? Fim, não tem como Mas o maior do Brasil é o Pouso Alegre, do São Paulo Ih, cara! Ih, mano! E a festa que foi? O Pouso Alegre é o demônio Você é o demônio ou o dragão? Dragão Chegou o busão do Pouso Alegre! 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 Estou descendo o jogador do Pouso Alegre aqui agora, a torcida quer entrar, segurou e também deixa aí, está tendo confusão já. Hoje é o teu dia moleque, hoje é o teu dia moleque, vamos com tudo. Os caras lá do América falaram vários do Pouso Alegre, vocês viram? Eu vi, mas aí só vai dar mais hoje aqui. Lasca a mão pelos caras, moleque. Os caras do Pouso Alegre ficaram bolados com o jornalista lá que falou do Pouso Alegre lá. Isso, isso, mas o velho que não pode responder pelo repórter, né? Como vocês estão para essa final hoje? A milhão, a milhão hoje. Aqui a formação do Pouso Alegre para hoje. Uma foto da família, de todo mundo. O vestiário do Pouso Alegre, como é? Nós montamos uma piscina aqui para recuperação. Piscinia, mano. Piscinia, os chuveiros. Clima de final é Série D. Agora o Pouso Alegre já está montando a precheca de como vai armar o time para hoje. Quantos acertos estão na carreira já? Só 14. Nossa. Falaram que você vai ter que ir para o Vasco ano que vem então, hein? Acho que é uma boa pedida, né? Um momento de fé do Pouso Alegre, da comissão técnica que está rezando. É dia, filho. É hoje e é hoje. Você está bem? Só estou mapeando aqui as bolas paradas, mas já está tudo mapeado. Você pega e mostra para os jogadores depois, hoje já? Já foi treinado e a gente só falta uma recapitalização. Recapi, estou lá. O clima de vocês é muito bom no vestiário, pô. Clima solto, leve. E é sempre assim, mano. Esse grupo nosso aqui é foda. É uma família e não tem como não dar certo. Faias, porque o América entrou para acontecer. Dentro do estádio fica a lavanderia do Pouso Alegre, ó. As camisas ali, travesseiro, colchão. Estádio, as pessoas que tem mais que ficar longe são vocês, sabia? Com certeza. Controle do doping. Nos quarto árbitro agora, conferindo o RG dos jogadores do Pouso Alegre ali. Quando os caras vão fazer xixi, vocês olham assim? Aí eu deixo o Felipe com essa missão aí. Aí tem que dar aquela olhada mesmo. Ele está lá como observador. Pede óculos escuros para não dar aquela esticada no olho, ó. Eu queria ser doping só para ver o Gabriel. Aqui a cabine do VAR da Série D. Fone de ouvido, negócio do rádio, microfone para pegar. Banco de reserva raiz. Concretão, não tem cobertura, não tem nada. O banco é aqui mesmo. É assim o Pouso Alegre. Vamos fazer o que aqui? Ser campeão. Corta que é recapitulável. Recapitulação, como que é? Soletrando? Recapitulação. Nós vamos tentar até o final do jogo. Bora, sai. Se a bola, se tiver 3 a 0 para o Pouso Alegre, vocês vão fazer o que com as bolas? Bola para o Mato. Bola para o Mato. Felipe! Eu tenho dois goleiros ali? Sérgio, esposa aqui? Bola lá. Se o Pouso Alegre não ganhar aqui, você já tem o prêmio de melhor barba da Série D. Felipe! Só a mulher está te amando. Ignorou a mulher, claramente. Zerão, cabulão, subiu. Pousão, subiu. E o Galo? O Galo, rapaz. Não entra nem na história. Uma coisa que não tem na história do Galo é 3 Série B. Eu tenho que concordar com ele. Chupa minha pia. Contraverência, eu estou do lado do Galo. Então, o Mundial do Palmeiras. Chupa minha pia. Sou mulher descoberada, porque você não atendeu ela, pô. A bola, Pouso Alegre e América e Ali, a desejada taça. Valendo 500 mil reais pro time campeão. 300 mil pro vice. Pouso Alegre entrou em campo nessa festa. Tem fumaça preta, tem tudo. Pô, aqui ó. Aqui ó, na veia, caralho. Tem fumaça, tem tudo. E o time entraram mesmo ali, ó. Olha de onde sai a fumaça. Começa no final da ZRD. Pouso Alegre. Isso não vai ter nem Ander. Torcida da América, chegou em Space, irmão. Vocês vieram tudo de Natal, né, mano? Natal. Mais de 3 dias de busão pra enfrentar isso aqui, ó. Vamos ser campeão aqui, porra. 3 dias pra ver a América de Natal até aqui. 3 dias, irmão. 3 dias pra ver o Jardim. Fala cabeça de mãe aqui do caralho! Vamos, pãozão! No meio dessa loucura como ele tá aqui, ó. O que aconteceu? Roubei o treinão de Aquiles jogando futebol. O meu pau! Filho da puta! O molecada da base do pãozão chegou! No meio dessa loucura como ele tá aqui, ó. Quem vai subir para o Profit pode jogar a Série 100? Mas é a única categoria que ganha as velhas nessa futebol. Pode ver, pode ver. Polêmica da base do Pouzão. Posso gol da América? Puta que parada. Vem com as coelhas na copa caralho. Fomos ele aqui que foi para o Vaidana Moro. Ei, o Vaidana Moro na torcida do Mecão. Agora quem vai aí comer o chão? Vai! Come chão! Come chão! Come chão! Come chão! Come chão! Impossível, cara. O bagulho é o come chão, tá? Mecão é meu amor! E o ABC? Não, agora você se foda! Porque isso aqui é pesado, desgraça! Esquenteio para o América! É gol, é gol, é gol! Intervalo de jogo! Comidinha de estádio! O que tem para comer? Algadinho. Pararam com a gela, porra. Começou o segundo gelo. Eita, peraí, volta, volta, volta. A torcida do América protesta! CERVEJA! 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 Começou esse que é o Jaca, porra. CERVEJA! 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 Estão fazendo protesto porque acabou a cerveja. Acabou? Acabou não, a gente não pode mais vender. Por quê? Tem que reclamar com o Zema, que foi a lei que ele fez lá. Libera a cerveja, bocado de galado. Tem maluco nessa porra. Comece o segundo tempo de América. Limposo Alegre, por favor. Eu libertei Cristo e matei Barrabás. Fiz o Brasil ser campeão de cinco campeonatos mundiais. Hoje vou fazer o América campeão aqui em Minas Gerais. O que é que me falta fazer mais? Até hoje o que eu fiz, até hoje ninguém faz. É! Soltem logo, porra! Vamos de Natal, bem-vindo ao inverno. Aqui é nossa casa, porra. Vocês é uma merda, cara. Aqui é o jogo do Flamengo? Bora, porra, porra! Vasco da Gama. Tá pra lá, com esse Vasco, porra. Aí não. Vasco da Gama. E o clima ficou pesado, queimou até os cabelos pro nariz. Chama nas entregas, nos discos aí rapaziada. Publicidade grátis, merece. O papel que tá aqui na arquibandada. Tem que ir pra inferno aqui. Olha o tamanho do cacetete do policial aqui. Estádio, raiz, sem lugar, pintado a tinta, ó. Tá que barulho. O gol vai sair, porra! América já é campeão. É campeão, porra! O campeão, o campeão da D. Vamos voltar pra D e depois pra A. Acabou o jogo. Acabou o jogo. A gente é campeão. Esquece. Tenta e não consegue. Gol do Bolsa Alegre, 1x0 no Zacchaeus. Agora, se o Bolsa Alegre fizer mais um, vai dar pênalti. Falta dois minutos. Como você tá agora, moleque? Se os caras meter mais um gol, é pênalti. Não, mas não vai meter, não, não é possível. A torcida grita aqui. Já acredita? Hoje, que eu acredito, hoje. Catou, já era, vai pro tempo. Nós somos campeão, porra! Henrique, camarada, vai tomar o Calidado. Henrique, camarada, vai tomar o Calidado. Tira na época, porra! Tira na época, caralho! Tira na época, porra! Que doideira! O Cruzeiro do América dava confiantaça. Já ligou a estrela lá. E agora, o clima ficou muito louco. Falta perigosa, boa América! Puceta! Não importa a divisão. Traz essa taça, não perde a raça. Vamos pra cima, mecão! Para o cu, filho da puta! Juiz galado! O América é campeão da série, o quê? O América é campeão, acabou! É campeão! É campeão! É campeão! O América é campeão! Caralho! Caralho, caralho! É campeão! É uma puta! É essa emoção, por quê? Caralho, velho! A gente tá seis anos na série, então. Quais tempo que a gente sofre? Nosso presidente de hoje, nosso maior líder. Ele levou a gente de volta pra... Pra série C. Nosso lugar não é lá ainda, não. E hoje a gente é campeão, hoje é campeão de Natal, sofreu uma caralho. Que desgraça, porra! Pega a desgraça! É mecão! Filha da... É mecão! Porra! Que desgraça! O América é campeão da Série D de 2022! Aí, naquele finalzinho ali, deu uma tremendeira, fala. Ah, não. Os caras meterem o gol. O negócio pega como, né, rapaz? Só gosta pra sair o gol. Ficou como? Ficou como? Não, tá legal, pai. Tá tranquilão. Moleque, que doideira. Essa torcida, a galera veio de Natal. Três horas de busão. Três dias de busão pra ver vocês. Ficou fantástica, né, irmão? Carinho. Vamos agradecer a eles também, né? O campeão voltou! Brincadeira, calma. O campeão voltou! Apoia, você é grande, você me ajuda. Vai ser dividido entre eles aí uma parte. Tem conta pra pagar, tem 10 terceiros. Porra, esse bicho aí, esse bicho aí não vai cair, você já viu, né? Deus é fiel, moleque. Mas você não é que eu sei. É campeão! É campeão! E assim acaba a nossa aventura na final da Série D, a América de Natal. Campeão! Deixa o seu like, se inscreve. Meta de um milhão. Vou chegar lá agora, a festa é toda deles. O América vai com dignidade pra Série C. E lembrando que o ABC subiu também, o Nordeste tá demais. Tá demais. E viva a Série D, viva o futebol raiz de verdade. E nós te mostramos aqui. Música 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 Música